E você acha que é um pouco de... O Murilo Gantt, que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que pra mim é uma referência também. Você acha que isso também é um exercício, o empreendedorismo? Você começa, acha dificuldades, mas aí você se motiva a continuar e isso vai te dando essa casca pra você fazer cada vez mais coisas? Quanto mais você faz, mais você ganha track record, jornada, mais você ganha experiência, mais você ganha maturidade. E melhor empreendedor você se torna, porque mais você aprende. Quanto mais você erra, mais você aprende. E aí o conceito de estar nós quatro aqui juntos é que você tem uma vivência só tua. Você tem uma vivência só tua. Você tem uma vivência só tua. Eu tenho só a minha. Imagina a gente trazer um assunto pra mesa. Você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto. Você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto. Você, a tua e eu, a minha. Vai ser muito mais profunda do que simplesmente se eu chegasse e eu falasse. Essa é a parada da exponencialidade e conhecimento. E aí uma parada que eu curto muito falar pras pessoas, que isso tem a ver com empatia verdadeira. Essa empatia que a galera fala por aí é um papo furado. Furado mesmo. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. Sim. Empatia é você buscar enxergar o mundo através dos olhos dos outros. Aí o que acontece? Você tem a sua vivência. Se eu pedir pra você ler duas palavras, duas frases, você vai ter a tua interpretação. Você é a tua, você é a tua e eu a minha. Por quê? Porque você tem softwares que foram instalados na tua cabeça com base na vivência que você teve, que te preparou pra enxergar o mundo dessa maneira. É o teu óculos. O teu óculos, é a tua lente. A gente sempre enxerga o mundo através da maneira, não como o mundo é, mas sim como a gente é. Perfeito. E aí, cara, que genial essa parada. Se a gente pega e a gente traz pro mesmo assunto a tua ótica, a tua ótica, a tua ótica, a minha ótica, a profundidade de conhecimento, a profundidade de análise sobre esse assunto vai ser muito maior do que simplesmente eu analisasse. Só que, o que que acontece na nossa vida? Que a gente tem uma tendência chamada homofilia. Homofilia é a tendência da gente querer se conectar com pessoas que são iguais a gente. Porque dá menos trabalho. Você não treta. É, e tem uma parada no meio aí, que se chama escuta ativa. Qual que é o ponto, né? Tem uma... Tem um hiato aí, um buraco. Um gap. Que se chama ego. Ego é foda, velho. É foda. É foda. Porque o cara que tem ego, ele não necessariamente tem humildade pra escutar a empatia verdadeira. Exercer a empatia verdadeira. Ele vai tentar colocar sempre... Tu tá falando? Eu já tô pensando na pergunta que eu vou te falar. Eu não vou escutar o que tu tem pra dizer. E absorver. E absorver. E fazer uma reflexão e tal. Então, eu vou pensar sempre na minha perspectiva. Porque eu tenho ego, ou eu quero às vezes me sobressair. É legal esse ponto, né? Eu acho assim, dos exemplos visuais que eu já vi. Não sei se você já viu isso, Davi. É uma foto que tem os oito... Os seis cegos e o elefante. Não vi. Procura aí depois, Borga. São seis cegos e um elefante. É só escrever. Seis cegos e um elefante. Seis cegos e um elefante. Procurem aí, vocês vão ver. Ah, tá. Que basicamente mostra que você coloca cada um dos cegos em uma parte do elefante. E aí um deles tá pegando na cauda e fala assim, é uma cobra. O outro tá na barriga do lado. Fala, é uma parede. O outro nem a pau. Isso aqui é um tronco. Ele tá pegando na pata. E aí, só quando você tem a visão completa que você fala, cara, é um elefante. É óbvio que é um elefante. Só que pra cada um deles não parece óbvio. Porque cada um tá vendo uma coisa que parece. Aqui, ó. Muito foda, velho. Essa imagem aí. Porra, que louco. Então, cada um tem... Eles estão vendo uma parte do elefante e você fala assim, isso aqui é uma folha, uma grande folha. Isso aqui é uma parede. Isso aqui é um tronco. E aí, só quando você olha de fora... Você vê que é um elefante. Todo mundo é sempre um elefante. Tá vendo? Aprendi. Cresci. Essa é uma referência nova que eu acabei de instalar no meu software mental. Agora, toda vez que eu receber qualquer tipo de informação similar ou parecida a essa, eu vou sempre associar e fazer o cálculo mental com base no que você me falou. Porque quando a gente recebe uma nova informação, a gente analisa essa informação com base nas referências que a gente já tem dentro da gente. E conhecimento é informação conectada e aplicada. Ou seja, você me deu um novo input, como fala o Murilo Gann. E eu conecto esse input para trazer, para gerar novos outputs. E o que você falou do ego é genial, cara. Eu nunca tinha pensado isso na vida. Aprendi mais uma vez aqui agora. Porque... Eu vivo bastante... Esse é o nosso filósofo. O Diego é o nosso filósofo quando eu critiquei aqui. Não, não é. Porque, assim, seres humanos, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de ego, né? E geralmente, como comunidade, vida corporativa, você sempre está se relacionando com um monte de gente ao mesmo tempo. Você... Na verdade, você não tem que reprimir quem tem um ego inflado. Você precisa saber lidar com a pessoa que tem um ego inflado. Por quê? Deixar o rei ser rei. Exato. Exatamente. A gente falou de uma situação que é parecida, mas o ponto é, você tem um objetivo. Eventualmente, você precisa trazer esse cara para ter teu aliado. Só que tem um ego lá na casa do caralho. Então, como lidar com esse tipo de pessoa sem que você forme... Fira ele e que torne ele um inimigo. Exatamente. Entendeu? Porque a soma, o resultado da soma não tem que ser negativo. O resultado da soma tem que ser positivo. Então, às vezes, você tem que... Só que você também tem que abrir mão do teu ego para conseguir lidar com ele. Então, também é ego. Só que é um não ego. Mas é ego também. Tem que se despir, né? Tem que se despir do ego. E é difícil pra caramba, porque é o que deixa a gente vivo. O ego foi construído para deixar a gente vivo, né? Para a gente conseguir se valorizar, para a gente conseguir dar o valor que a gente tem. O problema é quando o ego fica maior do que a vida real. Fica maior do que de fato é. Eu tenho a teoria de que todo mundo é egoísta, mesmo quem está fora do padrão da palavra egoísmo. Vamos dar um exemplo. Eu vou propor a minha vida em prol de ajudar as pessoas na rua. Essa pessoa, ela não é egoísta. Ela é extremamente egoísta. Só que o que faz bem para ela é ajudar as pessoas. Então, ela está pensando só nela. Tipo, ela se sente bem e é mais feliz ajudando os outros. Então, é o egoísmo do bem. Mas ela é egoísta. É a mesma coisa quando eu faço uma doação para alguém, eu não estou preocupado no impacto que ela vai ter com aquilo. Eu estou preocupado com a minha satisfação pessoal e me sentir superior àquela pessoa por aquela doação que eu estou fazendo para ela. Cara, tem uma história... Isso é bizarro, cara. Buguei, buguei. É verdade. Tem uma história maravilhosa. Gente, vai bizar muito aqui. Ih, meu Deus. Tem uma história muito legal. Galera, cancele o que vocês tiverem para frente, velho. Conta, conta. Eu participava de um grupo de voluntariado que a gente pegava, se enfiava dentro de uma Kombi e a gente fazia arrecadação de brinquedos para levar para crianças na favela. Isso aí foi caro. E aí, a gente chegou nessa Kombi com um monte de brinquedo, era perto do Natal. E, cara, a gente desceu da Kombi, a pessoa começou a fazer uma fila e a gente começou a distribuir os brinquedos para as crianças. Aí, em determinado momento, a gente deu uma boneca para uma menina, a menina começou a chorar, velho. Ficou, puta, não quero essa boneca, boneca feia, que não sei o quê, etc. Ficou revoltada mesmo. Aí, a moça que deu a boneca para ela ficou indignada, assim. Chateada. Ficou chateada. Falei, pô, tô aqui, trouxe a boneca, organizizei, mobilizei pessoas para entregar e, pô, que engata. Tá reclamando, né? Tá reclamando. Só que, cara, ninguém conhece a história daquela menina que ela sai todo dia ali na favela e ela vê um outdoor com a boneca da Xuxa que fala, que aparece na televisão. Então, o input da menina, a referência, a presente de Natal que ela estava esperando, era uma boneca que ela vinha na TV, cara. Então, assim, não é que a criança é ingrata, é simplesmente você... A empatia é verdadeira. É, a empatia é verdadeira. Cara, ele tá conectado. Eu ia falar exatamente isso agora. A empatia é verdadeira. Tipo, eu também quero dar um toque. Eu também quero dar um toque. Pô, a gente vai ter que montar um negócio aqui agora. Vai rolar, a gente vai sair daqui com o contrato fechado de vidas. Critiquei Braga. Não, é hi-fi, hi-fi. Jô também critiquei. Jô também critiquei.